Creio, tu tomas o impossível dentro da concha de tuas mãos, como se um pássaro ferido restituísseis ao seu voo. Creio, iluminas quando assoma a sombra imóvel do incurável, tornando em cacos a redoma onde o são surdo sufocava. Creio, teu zelo pode tudo contra o que é medo, horror, cuidado. Mas se não vejo a face tua nas espirais do tempo oculta, temos, Senhor, desencontrar-me disso que em ti tudo transmuda. Desesperar é imediato quando encontrar-te a um longo apelo, a me levar como em degredo à condição de intemerato, servo que não sou de pequeno. Luta, febril, muito me empenho em ter o olhar sempre em tua face, para que não logre negar-te em aflição diante do rendo. Serra, Senhor, teus punhos, venda meus olhos com tuas vestes gastas, pinga teu sangue em minha boca, dá-me a beber com fé, me afronta, desde que eu não deixe tua casa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto